Em meio ao caos do coração partido e à tormenta das escolhas erradas, uma mulher encara as consequências de suas ações. Uma amizade, que começou com risos inocentes no parque, se transformou em um labirinto traiçoeiro que destruiu seu casamento. Em seu momento mais sombrio, ela se encontra sozinha, tentando entender como sua vida perfeita se transformou em um pesadelo inimaginável. Por favor, reserve seu julgamento em relação à minha situação até ouvir toda a minha história. Estou apenas tentando descobrir se há uma maneira de salvar meu casamento de 19 anos ou se meu relacionamento com meu marido está além de reparo. Sou uma mulher de 38 anos. Você pode me chamar de Francine e meu marido, chamaremos de Lia, tem 44 anos. Nos casamos quando eu tinha 19 anos, apenas um mês após dar à luz nossa filha, que chamaremos de Libby. Libby agora tem 19 anos. Quase um ano depois, nosso filho, a quem chamaremos de Craig, nasceu. Ambos os filhos agora frequentam a mesma faculdade, que fica a 5 horas de distância de nós. Apesar de nos casarmos jovens e com recursos financeiros limitados ao criar um filho, Lia e eu nos saímos muito bem desde o início. Tivemos uma vida maravilhosa. Lia tem um bom emprego agora e sempre foi um excelente provedor, marido e pai. Mesmo naqueles primeiros dias, eu também trabalhava 3 dias por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras. Temos dinheiro suficiente, somos donos da nossa casa e temos uma boa economia. Nossa família era incrivelmente estável, e meu marido, filhos, e eu formamos uma equipe inquebrável, até eu cair sob a influência de uma pessoa muito manipuladora. Tudo começou de forma inocente o suficiente. Temos um cachorro amado que é uma parte integral da nossa família. Como mencionei antes, trabalho às segundas, quartas e sextas-feiras, então estou em casa às terças e quintas-feiras. Nesses dias, levo nosso cachorro para o parque nos dias em que trabalho. Lia volta para casa durante o intervalo do almoço para passear com nosso cachorro, e ambos passeamos nos fins de semana. Cerca de 3 meses atrás, enquanto estava no parque, conheci um homem lá. Vamos chamá-lo de Leonardo, e ele tem 37 anos. O cachorro dele e o nosso começaram a brincar juntos. Leonardo mencionou que me viu lá em várias ocasiões com o meu cachorro, mas eu não conseguia me lembrar de tê-lo visto antes. Coincidentemente, começamos a nos encontrar no parque todas as vezes que eu visitava, e cada interação tornou-se mais frequente. Nos envolvemos em mais conversas e nos tornamos amigos casuais. Nada inapropriado aconteceu. Simplesmente conversávamos como amantes de cachorros. Uma noite, durante o jantar, mencionei minhas conversas com um homem chamado Leonardo do parque para meu marido. Perguntei se ele já tinha notado o Leonardo lá. Meu marido respondeu que não, e eu informei que o cachorro de Leonardo havia se tornado amigo do nosso. Rimos sobre isso, e o assunto foi encerrado. O tempo passou, e então as coisas entre Leonardo e eu começaram a mudar cerca de 2 meses atrás. Enquanto conversávamos no parque, Leonardo mencionou que morava em um luxuoso complexo de apartamentos nas proximidades. Esse complexo ficava a cerca de um 400 metros do parque e cerca de meio quilômetro de nossa casa. Comentei sobre como os apartamentos pareciam bonitos por fora e perguntei sobre o interior deles. Mencionei que uma amiga minha estava considerando alugar lá, o que era verdade na época. Leonardo então sugeriu que eu fosse até o apartamento dele com o meu cachorro para dar uma rápida olhada e tirar algumas fotos para minha amiga. Eu sabia que deveria ter recusado educadamente, mas acabei concordando. Uma vez que entrei em seu apartamento, percebi imediatamente que havia ultrapassado uma linha de adequação. Leonardo me mostrou ao redor, fiquei por cerca de 10 minutos, agradeci e mencionei que precisava ir para casa. Ele então perguntou se eu voltaria ao parque na terça-feira seguinte. Respondi afirmativamente e parti. Isso marcou o início da minha infidelidade, já que falhei em informar Lian sobre minha visita ao apartamento de Leonardo quando voltei para casa naquela noite. Em vez disso, me tornei ainda mais atenciosa ao meu marido, preparei um jantar maravilhoso e me aconcheguei com ele no sofá até irmos para o quarto. Foi uma noite encantadora. Na terça-feira seguinte, encontrei Leonardo novamente no parque, e conversamos por quase duas horas. No final da nossa conversa, informei a ele que precisávamos nos afastar de nossa amizade, pois tínhamos ultrapassado os limites da adequação. Ele reconheceu isso, mas expressou que parecia certo e que tínhamos uma química incrível. Neste ponto, eu poderia ter recuado e encerrado as coisas, mas, infelizmente, concordei com ele. As coisas se intensificaram rapidamente a partir daí, e na terça-feira seguinte, passei a tarde com Leonardo em seu apartamento, me tornando fisicamente íntima com ele. Surpreendentemente, naquela noite, experimentei um mínimo de culpa ou nenhum remorso por minhas ações. Em vez disso, senti um desejo e paixão intensificados pelo meu marido, e compartilhamos uma noite maravilhosa juntos. Refletindo sobre isso agora, estou completamente enojada comigo mesma, mas preciso ser honesta. Leonardo e eu continuamos a nos encontrar em seu apartamento todas as terças e quintas-feiras até o meio-dia da última sexta-feira, que foi quase dois meses desde o início do nosso relacionamento físico. Eu deveria ter percebido que algo estava errado com meu marido duas semanas atrás, quando notei uma mudança repentina em seu comportamento. Mas eu estava muito envolvida no caso para perceber ou talvez me importar. Foi quando o comportamento do meu marido mudou. Ele começou a responder com respostas curtas e evitava se envolver em conversas comigo. Ele também recusou meus pedidos de intimidade em várias ocasiões e não a iniciava mais. Durante esse período, ele começou a trabalhar até tarde, muitas vezes não retornando para casa até depois das 20 horas. Ele afirmava que ele e seus colegas estavam envolvidos em uma apresentação importante e que todos estavam fazendo refeições entregues no escritório. Embora projetos significativos como esse ocorressem ocasionalmente, era incomum que persistissem por duas semanas consecutivas. Quando o questionei sobre isso, ele simplesmente afirmou que era um projeto altamente classificado programado para concluir na sexta-feira. Aceitei sua explicação e me senti aliviada, antecipando o retorno do meu marido carinhoso. Ele me assegurou que compensaria o tempo perdido e prometeu um fim de semana emocionalmente intenso. No entanto, as emoções que encontrei na sexta-feira não eram o que eu esperava. Ao chegar em casa, descobri um grande envelope par do preso à porta com meu nome. Ao abri-lo, fiquei completamente chocada. O envelope continha inúmeras páginas de mensagens trocadas entre Leonardo e ou nas contas falsas do Facebook que tínhamos criado para nos comunicar durante nosso caso. Ao percorrer essas mensagens, desabei em lágrimas e lutei para respirar. Foi tão abasalador que até cogitei ligar para os serviços de emergência. Joguei o envelope no chão e comecei a andar de um lado para o outro pela casa, incerta sobre quem o havia deixado à minha porta. Seria Leonardo ou talvez meu marido? Ou poderia ter sido outra pessoa? Minhas perguntas foram respondidas quando entrei no quarto, lá, bem no meio da cama. Havia uma caixa de presente branca adornada com um grande laço vermelho e uma etiqueta com meu nome na primeira linha e o nome do meu marido na segunda linha. Ansiosa e tremendo, removi cuidadosamente o laço e abri a caixa, apenas para descobrir papéis de divórcio dentro. Naquele momento, percebi que meu mundo havia desmoronado e simplesmente me deitei na cama, soluçando descontroladamente em um travesseiro. Depois de cerca de uma hora ponderando sobre meus próximos passos e ensaiando o que diria ao meu marido, liguei para ele, mas ele não atendeu. Insisti com minhas chamadas, mas ele permaneceu sem atender. Recorrendo a mensagens de texto, mandei uma mensagem para ele, mas não recebi resposta. Ansiosa, andei de um lado para o outro pela casa, pensando em como lidar com a situação. Então, tentei entrar em contato com minha filha e meu filho através de chamadas e mensagens, mas eles também não estavam respondendo, o que me pareceu incomum. Pouco depois, recebi uma mensagem do meu marido me informando que estava ciente de tudo, assim como nossos filhos, a família dele, e até 15 minutos atrás, meus próprios pais. Ele explicou que havia se mudado e assinado um contrato de aluguel para um apartamento, acrescentando que em breve ouviria de seu advogado. Ele concluiu a mensagem dizendo, aproveite sua nova vida com Leonardo. Ao ler sua mensagem, chorei por horas, pausando apenas para atender a uma ligação da minha mãe. No entanto, em vez de oferecer conforto, ela começou um discurso sem me permitir dizer uma palavra, acabando por desligar. Tentei repetidamente ligar de volta para ela, mas ela se recusou a atender. Busquei meu pai, e ele atendeu quando pedi para falar com minha mãe. Ele me informou que ela não tinha mais nada a dizer para mim naquele momento. Meu pai prosseguiu expressando profunda decepção e vergonha em mim, admitindo que nunca imaginou que sua própria filha poderia cometer tal ato. Suas palavras me destruíram, e não consegui conter minhas lágrimas enquanto me desculpava repetidamente. Ele permaneceu em silêncio enquanto eu continuava a falar, e me aconselhou a me recompor e buscar melhorar. Respondi com um simples, ok, pai, eu vou. E concluímos nossa conversa. Neste momento, me senti humilhada demais para confiar em meus amigos ou em outro membro da família. Então me retirei para o meu quarto e chorei sozinha. Decidi que era necessário ligar para Leonardo, tanto para informá-lo de que nosso relacionamento havia chegado ao fim quanto para buscar uma presença reconfortante durante este momento difícil. Ao descar o número dele, ele imediatamente questionou por que eu estava usando meu telefone em vez de nossas contas falsas do Facebook. Não rodeei o assunto e disse a ele que meu marido descobriu nosso caso e estava buscando o divórcio. A resposta de Leonardo foi um simples, ah não, ele sabe? Como? Minha resposta foi que eu não sabia como ele descobriu. Leonardo indagou mais, perguntando se meu marido tinha tropeçado na minha conta do Facebook. Eu especulei que ele deve ter feito isso. Leonardo continuou, perguntando se meu marido sabia quem ele era. Eu confirmei que sim, pois meu marido havia mencionado o nome de Leonardo na mensagem de texto que recebi. A reação de Leonardo foi uma série de palavrões, e ele começou a gritar o palavrão alto, fazendo com que seu cachorro começasse a latir. Depois de seu surto, ele se compôs e disse, ok, sinto muito que isso tenha acontecido, mas você foi descuidada. Vamos cortar todos os laços, excluir nossas contas e números de telefone. Espero que você consiga salvar seu casamento. Por favor, não entre em contato comigo novamente. Fiquei surpresa e enojada com sua falta de coragem e simplesmente respondi com um, ok. Foi isso. Não houve desculpas por destruir meu casamento. Nenhuma pergunta sobre como ele poderia se redimir. Nenhuma expressão de gratidão. Apenas autopreservação. Conversa de uma pessoa superficial. Como pude ser tão tola a ponto de trair o Liam com alguém, ainda mais com alguém tão repulsivo quanto o Leonardo? Estou escrevendo isso às três da manhã de uma terça-feira, o que deve lhe dar uma ideia do meu estado mental. Tirei a semana inteira de folga para me concentrar em tentar fazer meu marido e filhos falarem comigo para que eu possa oferecer minhas desculpas e trabalhar na cura e na superação. Alguém tem alguma sugestão sobre o que fazer a seguir? Meu espírito está esmagado e me sinto totalmente sozinha. Perdi tudo, exceto meu cachorro, como consequência das minhas ações. Alguém de vocês que tem errado já experimentou ser cortada tão rapidamente pelos conjuges? Quero dizer, o Liam se foi e não quer nada comigo. Entendo o quanto ele está magoado, mas me remover completamente de sua vida e iniciar um processo de divórcio por esse único erro tolo parece incrivelmente severo. Por favor, me ajudem. Atualização. Estou retornando aqui porque preciso de uma saída para lidar com a intensa dor que estou enfrentando no momento. Acabei de ter uma conversa com meus filhos enquanto eles estavam a caminho da cidade. Depois de três dias ignorando minhas chamadas e mensagens, eu esperava que eles estivessem ligando para conversar e permitir que eu me desculpasse. Infelizmente, o que recebi foi uma enxurrada de insultos, desrespeito e nomes ofensivos. Foram palavras que eu nunca tinha ouvido nenhum dos meus filhos usarem antes. Libby, em particular, foi excepcionalmente severa, e parecia influenciar o comportamento de seu irmão. Eu pedi desculpas, enfatizando que fui manipulada por Leonardo, e me senti de certa forma vitimada por aquele cara. Eu lembrei a eles dos anos em que fui uma ótima mãe e uma boa esposa para o pai deles até agora. No entanto, minha filha insistiu que eu era ótima antes, mas agora me tornei terrível, a pior. Ela encerrou a ligação informando que ela e seu irmão passariam o fim de semana com o pai deles, e eu não deveria esperar vê-los de jeito nenhum. Isso me deixou profundamente triste, especialmente porque o domingo é o dia das mães, e meus filhos e meu marido costumavam tornar aquele dia especial para mim. Este ano, estarei sozinha com o meu cachorro, que pelo menos ainda me ama incondicionalmente. Entendo que grande parte do que Libby e Craig estão sentindo é a raiva inicial que se experimenta após ser traído, mas não consigo deixar de me sentir mal com a reação deles. Não estou procurando piedade aqui, apenas algumas palavras de incentivo. Agradeço a todos que enviaram mensagens de apoio. Isso realmente me ajudou até agora. Fornecerei atualizações quando puder. Atualização 2 Queria fornecer uma atualização, pois recebi muitos pedidos para isso. Tenho frequentado aconselhamento individual há duas semanas agora, e tem sido bastante útil. Minha terapeuta é uma mulher maravilhosa que me deu coragem para continuar avançando. Ela explicou que, neste ponto, fiz tudo o que podia para reparar os relacionamentos com minha família. A melhor ação agora é dar um passo atrás e esperar. Se eles voltarem, significa que sempre tivemos e teremos amor. Se não, sugere que eles nunca realmente me amaram. Além disso, ela recomendou a meditação transcendental, que comecei na semana passada. Isso me trouxe uma maior sensação de paz e calma interior. Sinto mais controle sobre minha mente do que nunca. Então é isso que está acontecendo em meu mundo agora. Fornecerei mais atualizações se necessário na próxima vez. Espero poder relatar que meu marido e meus filhos me receberam de volta e que somos novamente uma família feliz. Atualização 3 Já faz um tempo, mas estou aqui com uma atualização. Prepare-se, pois tenho muito a compartilhar, incluindo boas e más notícias. Algumas semanas após minha última atualização, descobri que estava grávida. Sim. Aos 38 anos, engravidei depois de tentar por mais de 15 anos ter um terceiro filho. Essa notícia foi ao mesmo tempo chocante e avassaladora. Eu estava cheia de alegria com a perspectiva de ter o bebê, mas também sentia pavor com a ideia de que poderia ser filho de Leonardo. Entrei em completo modo de pânico. Meu primeiro instinto foi contar a Lia, mas percebi que, se fizesse isso e o bebê não fosse dele, eu o perderia para sempre. Além disso, se o bebê acabasse sendo de Leonardo, eu não queria mantê-lo. Se eu encerrasse a gravidez e Lia descobrisse, ele nunca me perdoaria porque é contra esse tipo de procedimento. Então aqui está o que fiz. Entrei em contato com uma clínica de DNA e perguntei se eles poderiam realizar um teste de DNA pré-natal sem precisar da saliva do pai. O laboratório disse que era possível, mas apenas com amostras específicas de outros corpos, que eu não tinha. A única amostra potencial eram folículos capilares. Encontrei alguns na escova do meu marido, mas não eram suficientes para uma amostra completa, então cheguei a um impasse. Meu plano de contingência era entrar em contato com Leonardo e pedir que ele participasse e cobrisse o custo de um teste de DNA pré-natal. No entanto, ele havia me bloqueado e excluído sua conta no Facebook, então decidi visitar seu local de trabalho e encontrá-lo quando chegasse. Quando ele me viu, inicialmente tentou me ignorar, é, depois, com um tom de desgosto, perguntou o que eu estava fazendo lá. Eu insisti que tinha algo importante para discutir e precisávamos conversar. Ele expressou seu desinteresse em falar comigo mais, e se desculpou por ser um fator no meu casamento, caindo internamente. Eu pensei, sim, claro. Por que você não considerou isso antes de me perseguir implacavelmente? Sem hesitação, eu disse que estava grávida e ele era o pai. Ele respondeu dizendo, ah não, você não vai me prender com um bebê. Conheço essa tática. Eu disse a ele para prestar muita atenção. Eu disse que se ele não quisesse que eu entrasse em seu escritório e relatasse imediatamente seu comportamento inadequado ao departamento de RH, ele precisava concordar com o meu pedido. Eu então o instruí a agendar e cobrir o custo de um teste de paternidade, fornecendo a ele as informações de contato da clínica. Deixei claro que, se ele não tomasse essas medidas dentro de 48 horas, eu seguiria em frente e relatava a situação ao departamento de RH dele. Naquela noite, Leonardo desbloqueou meu telefone e me enviou uma mensagem de texto informando que tinha agendado um atendimento na clínica para a próxima terça-feira às 10 horas. Sabendo que eu tinha folga no dia, ambos chegamos ao escritório da clínica, mas não houve conversa entre nós. Chamaram Leonardo I, onde coletaram sua amostra de saliva, e depois foi a minha vez, onde tiraram uma amostra de sangue. Demorou uma semana para receber os resultados, mas a espera valeu a pena, pois Leonardo não era o pai. Sobrecarregada de alegria, caí de joelhos e agradeci ao Senhor por abençoar meu marido e a mim com mais uma criança preciosa que desejávamos há muito tempo. Eu estava ansiosa para compartilhar a notícia com Lia, mas ainda não tinha meios de contatá-lo, pois ele havia me bloqueado, e eu continuava sem saber onde ele estava. Neste ponto, meus filhos ainda estavam me evitando e mal se comunicavam comigo. Enviei uma mensagem de texto para minha filha e meu filho explicando que tinha algo muito importante para discutir e perguntei se eles poderiam organizar uma chamada a três. Minha filha perguntou repetidamente sobre a natureza da ligação, a qual eu simplesmente respondi que compartilharia as informações durante a chamada. Marcamos a chamada e eu dei a boa notícia. No entanto, em vez de compartilhar a alegria de dar as boas-vindas a um novo irmão, ambos responderam com frieza e crueldade para comigo. Eles imediatamente chegaram à conclusão de que o bebê pertencia a Leonardo. Eu os tranquilizei, dizendo que estava certa de que era filho do pai deles. Meu filho então perguntou como eu podia ter tanta certeza, e expliquei que tinha calculado com base na data estimada da concepção. Na época, eu não tinha a data real da concepção e não queria mencionar o teste de DNA com Leonardo, então optei por esclarecer dessa maneira. Minha filha então me acusou de prender intencionalmente seu pai engravidando. Eu perguntei a ela como isso poderia ser possível, já que tudo isso aconteceu antes mesmo de seu pai saber do meu envolvimento com Leonardo. Ela respondeu, reiterando seu ponto, me acusando de engravidar intencionalmente de seu pai no caso de ele descobrir meu caso. Ela acreditava que o bebê era minha maneira de prendê-lo. Eu refutei sua alegação, enfatizando que era absurda, e lembrei a ela que seu pai e eu estávamos tentando conceber há anos após discussões detalhadas. Eles concordaram eventualmente em falar com o pai deles e pedir a ele para me ligar. Aguardei ansiosamente a ligação de Lia naquela noite, mas ela nunca veio. A manhã seguinte passou sem nenhuma comunicação também. Então, um pouco depois das 13 horas no dia seguinte, recebi uma ligação do advogado de Lia. Ela deixou uma mensagem de voz e eu retornei prontamente à ligação. Ela explicou que estava representando o cliente dela e tinha sido informada sobre minha gravidez, juntamente com minha afirmação de que o bebê pertencia ao cliente dela. Ao ouvir isso, não consegui conter minhas emoções e comecei a chorar incontrolavelmente. Intorei a ela que me permitisse falar diretamente com meu marido. A advogada foi empática e compreensiva, mas permaneceu firme. Depois de me recompor, a advogada me informou que meu marido estava solicitando um teste de paternidade para confirmação. Eu concordei prontamente e me ofereci para agendar o mais rápido possível, até mesmo voluntariando-me para cobrir o custo com minhas economias. A advogada pediu que eu marcasse o compromisso e especificou que o cliente dela forneceria sua amostra de saliva em um momento em que eu não estivesse presente. Eu consenti, mas passei a noite inteira em lágrimas lidando com o fato de que Lia acreditava que eu poderia enganá-lo sobre algo tão significativo. Eu não conseguia entender por que ele não iria comigo para o compromisso. O teste de paternidade foi realizado e, na manhã seguinte, os resultados vieram de forma conclusiva confirmando que Lia é o pai. Embora eu já soubesse disso, receber os resultados oficiais trouxe um alívio imenso para minha mente. Atualmente, estou trabalhando para deixar o terrível pesadelo em que Leonardo me arrastou no passado, e estou ansiosa para reconstruir meu relacionamento e confiança com minha família. Sou muito grata por todo o apoio e incentivo que vocês me deram para me ajudar neste momento desafiador. Última atualização. Recebi inúmeros pedidos por uma atualização, então estou aqui para compartilhar como as coisas têm progredido para minha família e eu. Embora ainda estejamos em progresso, cada dia nos aproxima de reconstruir a família que costumávamos ser, antes de Leonardo causar egoisticamente danos e meus erros contribuírem para isso. Em primeiro lugar, Lia e eu prosseguimos com o divórcio apesar dos meus apelos e súplicas, e mesmo com a confirmação de que eu estava carregando o filho dele, ele prosseguiu com o divórcio. Eu tinha esperanças. Depois que o teste de DNA confirmou que ele era o pai, esperava ansiosamente falar com ele e ser abraçado enquanto ele me assegurava que tudo ficaria bem. No entanto, esse momento nunca chegou. Em vez disso, tivemos uma reunião no escritório do advogado dele, que foi gravada durante essa reunião. Ele me informou de sua decisão de prosseguir com o divórcio e expressou seu desejo de transição para uma boa relação de copais. Eu não consegui conter minhas lágrimas e pedi um momento para me recompor. Quando retornei, discutimos os arranjos de custódia, com ele querendo dividir o tempo de custódia comigo. Eu disse a ele que preferia que ele tivesse a custódia total, o que mais uma vez me levou às lágrimas. Finalmente, nosso divórcio foi finalizado, e dividimos os bens e a custódia de nosso filho pequeno de forma equitativa. Recebi um ano de pensão alimentícia e apoio contínuo para a criança. Liam também concordou em cobrir 50% dos impostos, seguros e serviços públicos da casa familiar por dois anos para garantir um ambiente seguro e estável para o bebê. No final de janeiro, nosso precioso pequeno nasceu, e ele é de fato uma criança milagrosa. Não apenas ele iluminou nossas vidas após 15 anos de tentativas, mas também foi fundamental para reunir nossa família. Minha relação com minha filha, Libby, e meu filho Craig voltou ao normal. E eles adoram o irmãozinho. Libby até me acompanhou na sala de parto durante o nascimento. Desde o nascimento dele, meus filhos vêm para a casa da faculdade todos os fins de semana, revesando-se para segurar o bebê. Liam, meu marido, também tem sido uma presença constante em minha casa desde o nascimento. Ele vem direto do trabalho e fica comigo até eu colocar o bebê para dormir. Ontem mesmo, ele trouxe comida pronta para nós dois. E embora não tenhamos comido juntos, vejo isso como um desenvolvimento positivo. Ele e eu estamos em termos muito amigáveis, e não tocamos no assunto do caso ou do divórcio. Eu não o pressionei nem discutir a possibilidade de nos reconciliarmos. Ainda estou frequentando a terapia individual, e meu terapeuta me aconselhou a dar espaço a ele e evitar discutir nosso relacionamento, o que tenho feito, e parece estar funcionando. A cada dia que passa, sinto que estou gradualmente recuperando o amor e a conexão com meu marido. Apliquei uma abordagem semelhante com Libby e Craig. Se eu conseguir reconquistar Liam como marido ou até mesmo como parceiro de vida, estou comprometida a nunca colocar em risco nosso relacionamento. Ele, assim como meus filhos, significa o mundo para mim, e farei tudo em meu poder para mostrar a eles o quanto os valorizo e aprecio. Não tenho mais atualizações no momento. Embora eu desejasse que as coisas pudessem voltar ao que eram, entendo que não é possível. Então estou focando em apreciar o que tenho atualmente, que, na minha opinião, é bastante maravilhoso. Este pode ser meu último post, a menos que Liam e eu decidamos nos reconciliar oficialmente. Se isso acontecer, voltarei para compartilhar as boas notícias com todos. Mais uma vez, um grande obrigado a todos que me apoiaram ao longo desta jornada. Ora, ora, ora. Se não são as consequências de minhas ações. Essa mulher tomou zero responsabilidade por suas ações. Desde o começo, ela está transferindo a culpa para o amante e ainda afirma que sua traição foi apenas um único erro. Trair não é um erro, é uma escolha. É incrível como ela tenta se passar por vítima quando ela é a vilã desta história. O que também me atingiu foi quando a terapeuta disse Se eles não te perdoarem, eles nunca te amaram de verdade. Essa terapeuta precisa ser demitida. Essa é a questão da traição. Traição sempre vem de alguém que amamos e nunca de um inimigo. E vamos falar a verdade. Quem ama de verdade não trai. O marido tomou a decisão certa em se divorciar. Essa mulher não merece perdão. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho